Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Como é que eu pego madeira? É só eu socar isso aqui? Não, você vai socando. Nossa senhora, coitada da mão. Fala a mão aí, menina. É, basicamente é isso aí. Bom, vamos lá. Nossa, e aonde que eu... E aonde que eu... Ah, derrubei. E aonde que eu abro o inventário aqui? Você aperta o I, botão I. É o I mesmo. Isso. Beleza, aí eu tenho aqui 10 pedras, 100 não sei o que, eu acho que é palha, 24 madeiras e 70 palhas. Nossa, eu tenho várias palhas aqui. Pode ter socado. Dá para você pegar também as fibras, no caso, apertando aqui nas plantinhas. E como é que eu crio no caso aqui... Como é que eu crio os equipamentos aqui no caso? Por exemplo, você vai apertar o I, aí no seu inventário está escrito inventário em cima e depois do outro lado tem fabricação, não tem? Ah, beleza. Aí você colocando em fabricação, você vai estar abrindo o que você pode craftar, só que para isso você precisa liberar alguns pontos ali. Eu acho que você já deve ter alguma coisa liberado, no caso... Tem um negócio aqui, um tal de engrama. Então, os engrames, no caso... Ficareta de pedra. Então, isso daí você consegue fabricar quando você tiver os itens, no caso. Se ela estiver em cinza claro, quer dizer que você consegue estar fabricando. Entendi. Aí tem a tocha aqui, mas a tocha ainda não tem o negócio. Então, eu vou fabricar esse negócio. Como é que... É só dar dois cliques? Ah, só dar dois cliques. É. Foi, 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 foi. Agora, no meio do inventário, onde é que tem mãos, perna, você, está escrito você, bem no meio, entre você e o inventário. Aí tem negócio de saúde, estamina, oxigênio, comida, não tem? Tem, tem sim, tem sim. Aí está piscando, né? Tipo assim, como se você tivesse que clicar naquele maisinho, não tem? Tem. Então, você vai clicando. O que você quer liberar mais, por exemplo? Ah, eu quero liberar um pouco mais de dano de combate. Você dá um clique e vai clicando. Ou mais saúde. Tipo como se fosse habilidades mesmo, é isso? Isso. Como se fosse um RPG. Você vai agregando aquilo que você acha melhor. Ah, minha internet está uma bosta. Estalagada. Está daquele jeito. Peraí. Foi, dano de combate. É, você põe. Eu só ainda não consegui, eu só ainda não consegui usar minha picareta. A picareta você vai no inventário, clica em cima dela com o mouse e arrasta. Ou você dá dois cliques nela que ela já vai direto no inventário lá embaixo. Ah, mas é automático, ela não fica na minha mão, é isso? Não, ela fica na sua mão quando ela estiver no inventário rápido embaixo. Não tem inventário rápido. Ah, entendi. Mas você pode ver. Tipo Minecraft. Entendi. Aí sim, aí já está entendido. Aí eu clicando no 1 aqui. Ah, beleza. Aí eu já posso dar uma picaretada em você. Já pode bater, já pode matar, já pode fazer. Pode matar aquele jacaré ali atrás ali, se você quiser. Está vendo? Aquele gigante lá atrás. Está vendo? Lá, lá, lá. Ali, olha. Frente comigo. Cara, eu não estou enxergando. Aqui, olha. Cara, eu não estou enxergando nada. Ah, tá, tá, tá. Estou vendo aquele... Ah, é ruim. Vai lá. Ataca o bicho. É ruim. Tem um sapinho ali também, se você quiser dar umas pauladas nele. Ele só vai fazer o seu termo. Está doido. Está doido. Eu quero mais material para fazer as coisas. Não. Eu quero roupa. Eu quero roupa. Eu quero cabelo. Eu quero espada. Quer fazer alguma coisa mais de útil, né? Igual diz a turma. Pois é. Ruim. Bom, galera. É o seguinte. Você já está gravando já? Já. Já estou gravando. Então, beleza, então, galera. Então, é o seguinte. Vocês que estão aí acompanhando o canal de Team Metralhes. Estamos eu e a Flávia aqui, tá? Ela tem um canal. Galera Insana. Vocês já viram que a Flávia é super simpática. Então, quer clicar aí no link. Está na descrição. Vai lá no canalzinho dela e dá uma olhada. E, Flávia, é o seguinte. Você vai passar a sua primeira impressão para os seus inscritos. E eu vou passar a minha primeira impressão de como ensinar. porque faz tempo que eu não ensino, hein? Meu Deus. Eu fiquei presa. Hã? Ah, não. Você não está presa. Você está pesada. Faz o seguinte. Eu não consigo andar? Isso. Faz o seguinte. Aperta o I. E aí tem o peso lá no meio. Não tem? Ele está piscando. Não está? Está cheio de coisa aqui. O peso está piscando para você. Cadê? 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 Você vai ajeitando as coisas aí conforme você quer. Entendeu? Caraca! Que coisa, hein? Espera aí. Mas aí... Isso aqui é o quê? Nota. E como é que eu vou adquirindo outros objetos aqui no caso? Então, por exemplo. Aí... Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos por parte aí. Porque assim. Você vai aqui. Tem quantos pontos disponíveis para você? Dez. Pode gastar tudo eles. Em fabricação? Pode ser em... Ó. Faz o seguinte. Coloca um pouco de vida. Uns três de vida. Ah. No caso, uma saúde ali, né? Saúde. Coloca uns três de saúde. Depois você coloca... Estamina. Coloca uns dois. E o dano de combate você coloca o resto. Porque o peso seu está com quanto? 106 de 600. Ah. Então coloca mais um pouco de peso. Não. É 100, tá? Tem 100,6 barra 600. Então coloca mais um pouquinho de peso. Só mais um pouco. Um só. E o resto você coloca em dano de combate. Tá. Pô, mas e a habilidade de fabricação? Isso aí você pode pôr depois. É? É. Porque isso daí na grande realidade, a habilidade de fabricação, ele vai ser o quê? Ele vai ser mais rápido. Ele vai fazer com que você crafte as coisas mais rápido. Não vai fazer... Ah, entendi. Entendeu? Então eu já perdi um ponto, né? Porque eu botei um monte de grilo. Não, não. Tá bom. Ele vai fabricar mais rápido. Aí... Opa! Pera aí. Aí ele abriu um inventário aí, né? Abriu um negócio aqui de fogueira, não sei o quê. Então... Nossa, eu tô perdida. Isso daí são as coisas que você vai aprender, entendeu? É, tem uma picareta, tem fogueira, machado. Aí você vai dando dois cliques como se fosse fabricar. Eita! E as coisas que você libera, entendeu? Esses daí são os novos itens. Temos um problema técnico. Temos um problema técnico. Eita! Foi, agora voltou. Aí ela... Ah, tem. Tem machado de pedra, tem lança. Apareceu um monte de coisa aqui. Aí você vai liberando. Aí você vai dando dois cliques e liberando. Ah! Todos os itens que você quer. Sim, sim, sim. Eu acho que eu já liberei, não é isso? Não, não. Você tem que ir dando dois cliques. Ah! Meu Deus! Pontos disponíveis! Misericórdia! É, então. Você tem que gastar todos esses pontos aí. Pera aí. Um machado de pedra, que é três. Meu Deus! Vixe, errei legal. Nossa! Que sela! Que sela! Que sela! Olha lá, ela já... Eu não sei nem... Eu não sei nem... Não sei nem normal o bicho. Não sei nem matar o bicho. Ela já liberou a sela, galera. Vamos ver qual a sela. Não, liberei não, liberei não, liberei não. É que eu tô olhando aqui os itens que tem pra liberar. Ah, tá. Eu já ia falar. Liberou a sela. Bom, eu vou... Não, eu liberei a fogueira. Eu liberei um machado de pedra. Vou liberar essa lança aqui também, pra alfinetar lá aqueles bichos lá. É, sempre pra estar com proteção, né? Pôr roupa, né, cara? Calma, pra risa... O que mais? Que que é isso? É uma toquinha. Ah, pra manter hidratado. Muito show. Luva... Meu Deus, minha espuma tá acabando. Luva de pão. Já gastou tudo, né? Foi rapidinho. Eu gasto mesmo. Tudo com futilidade. Vamos de roupas. Tudo coisa assim, tudo... É tipo assim, né? O homem quando começa... Tipo assim, não tem cabelo também não... É. Tipo assim, o homem começa a craftar, o homem já vai atrás de coisa pra se defender. Não, a mulher já vai atrás de roupa, né? Eu quero roupa. O que mais? Deixa eu ver. Sapato, bolsa... Fundação de palha... Cara, me dá uma ideia aí do que que eu... Ó, é tipo assim... O que podemos liberar primeiro? No caso, eu liberei as coisas da casa, né? As de palha e tal, de madeira também tô liberando. Ah... No caso... Esse de madeira não vale a pena. Não, de madeira você tem que liberar pra você... Porque a habilidade tá muito ponto, né? Não, mas você tem que liberar pra você upar, entendeu? Mas pode deixar que eu vou liberando. Vai liberando tipo geladeira, coxo de alimentação, portão de madeira, essas coisas, entendeu? Caraca, maluco. Que loucura. Peraí. É... Eu quero um arco! Eu quero um arco, cara! Eu acho... Ah, mas requer o estilingue. Meu Deus! É, você tem que ir liberando... Por exemplo, mas se você clicar em cima do arco, ele já libera tudo o que precisa. Aí já libera o estilingue também. Isso. Mas aí come os pontos também do estilingue. Come também. Pô, aí seria onze... onze... Nossa, seria... Nossa, quatorze. Vamos lá. Mas você vai ter bastante ponto aí pra gastar daqui a pouco. Na dezessete. Daqui a pouco você sobe de level de novo. Cara, liberei o arco. Eu quero um arco. Ah. Quero sair flechando os bichos. É, porque falar pra você é que nesse lugar onde é que a gente tá, é bem complicado. Por quê? Aqui é basicamente a gente tá no pântano. Entendi. Entendi. Caraca, doido. Tem bicho diferente à noite, alguma coisa assim? Não. É só mesmo ficar meio atento, né? Não, porque o único jogo de sobrevivência que eu já joguei até hoje foi o Tree of Life e foi o Minecraft. E de noite, boa noite pra falar, hein? É, de noite é aqueles zumbis, né? Meu... Não, não é só zumbi, é esqueleto, é creep, é um monte de coisa, né? Tem um outro lá que é o Creeper que explode você junto com tudo dentro, é tipo isso, né? Não, e o pior é que ainda você acaba ficando sem... Sem... No caso... Como é que eu posso dizer? Tem o que fazer, né? Porque a noite fica perigoso pra caramba, né? Exato. Tipo assim, você já tem que começar o jogo construindo um cubo, entendeu? Pra você se proteger. Já se enfiar dentro, igual diz a turma, né? Cara, esse pilão... Esse pilão aqui, ele é necessário... Não, o pilão pode deixar que eu libero. Tá. Então libera só os principais mesmo. Isso. Vou liberar a fundação de madeira. Parede de madeira. Fazer as coisas todas de madeira. Plataforma de madeira, dá pra liberar também, dá. Ai, meu Jesus Cristo, peraí, tá em porta de madeira. Senão vou ter que fazer a casa de madeira e a porta de... De palha. De palha. Hum... Meu Deus. Escudo demais. Nossa, tem escudo também de madeira. Não tem... Ahn... Você viu que estrutura... Essa estrutura é necessária? É uma jaula. Ah, não. Não é uma jaula, não. A jaula, no caso, é só pra prender o pessoal aí que vem atrás da gente. Tá. Tá, peraí, cimento natural... Nossa, tambores de guia. Meu Deus, mas é muita coisa pra liberar. Tô maluca aqui. Não, tem coisa pra caramba aí pra liberar. Meu Deus, escada de madeira. Açapão de madeira. Meu Deus. Cara, eu não vou liberar mais nada. Eu tô com medo de gastar os meus pontos. Não, mas pode ficar tranquilo. Juro. Vai ter bastante. A panela. A panela é importante. Olha lá, olha lá. Pra comer. Óbvio. Fazer um rango. Como é que a gente vai comer? Espera aí. Eu tô... Enquanto você tá liberando aí, eu tô... Fechando a casa. Ah, peraí. Caraca, meu Deus. Peraí. Eu libero mais. Se ela não, não tem o animal ainda. Logo, logo vai ter uns par dele aí, hein. Pra nós domar. Fósforo. Fósforo é importante. E esse narcótico? Que coisa? Narcótico é importante. Aumenta a sua saúde. Nossa. Tá. Vamos liberar. Narcótico é bom. Nossa. Parou uma transfusão. Acho que eu vou botar na seringa. Que aí, se eu estiver morrendo... Já fala transfusão, já. Bom, galera. Vocês estão vendo aí. É complicado. Quando inicia, eu também tava nesse pé. Nossa. Eu ficava apavorado. Não sabia o que eu fazia. Aí depois, só fazia cagado. Depois que você aprende, aí você acha que você sabe tudo, você só faz cagado. Meu Deus. Meu filho. Tipo assim. Eu tô... Assim. Tô perdido. Eu vou ficar uma hora aqui distribuindo os pontos. Engrava. Deixa eu matar um bicho aqui. Pincel. Pra que que serve esse troll? Aplica corante nisso. Não, mas isso aqui é um superfluo. Deixa eu matar. Tô matando um frango aqui pra não comer. Tô matando um frango aqui pra não comer. Tô matando um frango aqui. Eu tô afim de comer uma carninha aqui. Tá feio o negócio. Só fome. Eu já devo tá morrendo de fome. Eu já devo tá morrendo de fome. Depois tem como eu entrar nessa tela aqui. Eu já devo tá mor... Minha boneca já deve tá o quê? Morrendo de fome. Provavelmente. Ah! Nossa, eu tô quase morrendo. É. E como é que faz? Caraca. Peraí, peraí. Não, 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 não. Peraí. Fabricação. Vamos fabricar o arco. Não tem que fabricar o flecha pro arco não, bem? Tem. Cara, eu preciso de fibra. Onde que eu vou conseguir fibra? Do animal mesmo? Não. A fibra você vai pegar e vai pegar nessas frutinhas... Nessas plantinhas aí no chão. E ó. Como é que... E ó. Só pegar aqui ó. Aperto... Aqui ó. Vem aqui onde é que eu tô. Como é que eu pego? Aqui também ó. Você tira a picareta da mão. Pega. Ah, tá né Flávia. Ou... Não é mesmo? Não dá pra selecionar o 2 não e ficar sem a picareta. Tá. Você aperta o 2. Você aperta o 2. É, você aperta o 2. Por exemplo, você tá com ela na mão, apertou o 2. Você aperta o 2 de novo e ela some. Ó, e aqui tem carne aqui se você precisar. Ah. Ó, você abre o inventário aqui ó. Aí aparece a opção pra colher. Não, aí você vai apertando o E. Como é que funciona? Codinho. Olha lá. Olha aí. Rapaz, onde ela foi? A senhora Leg. Eu tô falando um negócio aqui pro Exifito. Tipo assim, eu já tirei a picareta da minha mão e a picareta continuando na minha mão. Eu tô vendo aqui, ó Eu tô acendendo Peraí Meu Deus, peraí Gente Galera, vocês filhos Ela ainda cisma Com a picareta, não tem nada aqui Não, tá com a picareta na mão Vou pegar as rodinhas Eu preciso de fibra Peraí, deixa eu pegar aqui, deixa eu jogar fibra Peraí Pega aí Não, peraí, dropar Cadê a fibra? Ah, recolhi Nossa Gente, mas eu tenho que aprender a pegar a fibra também É, mas eu acho que é porque tá largado O pessoal aí que tá assistindo o vídeo Pra entender A gente, antes de começar a gravar A gente teve uns problemas A gente começou Com o PC Não conseguindo rodar Desde ontem que a gente tinha marcado Aí hoje foi O Fortnite Que a gente não conseguiu rodar E depois Agora o lag, né Que a gente tá Lagado demais Internet Alguma coisa do gênero Mas a gente vai conseguir fazer uma série bacana Eu quero saber de vocês que estão assistindo o vídeo O que vocês querem ver Da gente jogando junto No caso a gente vai estar jogando sempre junto Eu quero saber se vocês querem que essa série continue ou não A meta é 200 likes nesse vídeo E vai lá Visita o canal da Flávia Tá na descrição Tá na box Galera insana Vai lá Dá uma acompanhada Vai lá Coloca a hashtag metralha Ou nem precisa colocar a hashtag metralha Mas acompanha lá Vocês vão gostar Vocês viram aí o jeito que ela joga, né E ela já tá Opa, já posso atirar agora Ela já tá com o arco lá E já quer fazer a arte Quer ver? Vamos lá Vamos caçar Vamos caçar Vamos caçar Vamos aqui E como é que ela atira aqui? É, o botão direito No caso Ele mira Mas eu apertei Mas eu apertei Apertei você E não foi? É, só que você tem Coloca em primeira pessoa Que você tem uma visão melhor Ah Não vai Eu tô mirando em ti Mas não vai Não, aí você aporta O botão direito pra mirar Depois que mirou Aí é o botão esquerdo Pra soltar a flecha Então, tô tentando Mas Ah, tá, foi Nossa Olha lá Olha lá O bicho correndo lá Só que eu acho que nós vai morrer Porque Porque aquele bicho lá Tá muito Tá muito largado aqui É, eu acho que Deve ser a internet Alguma coisa do gênero, né Provavelmente Não, mas aí galera É o seguinte A gente vai ver se a gente consegue Entrar num servidor Qualquer coisa Pra ficar mais fácil Né Um PVE Pra você ir se acostumando Porque não adianta também Entrar num PVP Né Aí Ah, eu vou morrer toda hora Não Só pra gente ter testando Né Olha lá Eu vou Vai, atira a flecha A boneca Eu vou caçar Briga lá A minha boneca Ela não quer atirar Deixa eu ver Ela tá parada Tá paradinha aqui Ô meu Deus Eu tô sem flecha Você não tem flecha não? Ué, como é que fabrica isso? Nunca acabou de tirar Galera Vocês viram, né Depois Muito nilva Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui O negócio aqui Deixa eu pegar Não, eu quero ver A flecha Ó Não, vocês viram Ela quer atirar sem flecha Não Meu Deus do céu Não tem flecha Não tem Não fez Ai, aqui Não tinha nem liberado A flecha Burra Nossa senhora Eu nunca consegui Meu Deus Que burra Deixa eu ver Você consegue liberar Eu vou fazer Ah, eu preciso Desse tal Sila 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 Você vai pegar A picareta E bater na pedra Ah, é Na pedra Ah, tá Beleza Então Pô, como é que eu vou Ai, burra Dá zero pra ela Nossa senhora Vixi, eu tô cansadinha Você está ficando distante Precisa se aproximar Meu Deus do céu Eu tô chegando Eu tô chegando junto Cadê? Eu já troquei Cara, eu já troquei Há um ano Já que eu troquei O negócio E o negócio não vai Meu Deus do céu Ai, não brinca não Tem bicho atrás de mim Eita Deixa eu tomar água Deixa eu tomar água Deixa eu tomar água Senão eu vou Morrer aqui, galera Ah, burra É pra criar Ai Ela tá perdidinha, cara Meu Deus Não, cadê a picareta? Meu Deus Espera aí Volta pra ver a picareta Meu Deus Eu sou muito nil Nossa senhora Conseguiu fazer? O povo vai dar muita risada Na minha cara Pular Foi, foi Foi Vai, vai Bate Como é que bate na pedra? Ó Ó Eu vou dropar pra Eu vou dropar Ó Pega aí Ah, não, cara Eu quero aprender Como é que eu bato na pedra? Tem uma pedra aqui, ó Essas pedras aí não vai Tem que ser uma maior Ah, tem que ser uma maior? Tem que ser as grandonas No caso tem uma aqui, ó Bem aqui, ó Atrás daquelas duas árvores Caraca Isso, bem aqui Bem atrás dessas duas árvores Bem ali é aonde? Aqui, ó Tá, peraí Tô correndo atrás Peraí Bem aqui, ó Misericórdia de Deus Aí você bate com a picareta Ah, é? Tem que ser pedra assim Isso Pedra é grande Ah Pedra é parruda Aquelas pedrinhas não rolam, então Não, tem que ser pedra maior Deixa eu criar Meu Deus Mas que dificuldade Vamos lá Agora vamos criar Nossa, mas eu Vai precisar de palha e fibra Se eu não tô enganado Eu tenho Tenho muito aqui Mas tipo assim Eu preciso criar flecha por flecha? Não, não Você Deixa eu ver aqui Eu lembro como é que é pra criar um Você clica na flecha Aí você aperta o botão direito do mouse Aí tem fabricar quantia ou fabricar tudo Tudo, no caso Sem flechas aqui Isso Ah, beleza E aí eu tenho que equipar essas flechas também? Não, não Depois que você fabricou Agora é automático Pera, eu particularmente Eu não Só na besta Você tem que Colocar Gente, eu tô morrendo de fome Meu Deus do céu Dando combate É muito difícil esse jogo Não, ele é Ele é bem complexo Ele é tipo assim Vamos dizer assim É bem diferente daquilo que O pessoal tá acostumado Mas depois que você pega o costume Vixe, vai embora Caraca Meu Deus, eu vou morrer de fome Peraí, você tem frutinha aí? Você tem frutinha? Inventaram? Frutinha Uma fruta roxa, azul Não Peraí, eu vou dropar Caraca Vou dropar pra você Doido Pega essa frutinha Peraí, peraí Vou ocupar o arco aqui também Cadê? É atrás de você Ah, tá Aí você come elas Na hora que tiver no seu inventário Você clica com o botão Com o botão não No caso, desculpa Você clica em cima E segura o erro em cima Ele come tudo de uma vez Rápido, né? Entendeu? Ah, entendi Aí vai aumentando ali a Isso Nossa, mas que difícil Meu Deus do céu É difícil até pra comer nesse jogo Bom, galera Vocês estão vendo Então, vou deixar com vocês Flávia, você quer deixar Algum recado pro pessoal? Pô, que São meus colastes Não, galera É o meu primeiro Country Primeira vez Ela Primeira vez Eu não tinha jogado antes Eu baixei Eu esperei Pra poder gravar Entendeu? Fiquei com vontade De entrar no jogo Mas aí eu esperei Pra poder gravar Pra quê? Pra vocês poderem rir da minha cara Porque eu sabia que Certamente eles vão rir da minha cara Não, com certeza A gente gosta de se divertir um pouco E eu fico meio sem jeito Assim, porque Tipo assim Nossa, fazia tempo Que eu não ensinava ninguém, né? Aí começando assim do zero E até o menu Ele deu uma mudada O menu era mais simples Por isso Ele deu uma dificuldade Melhor assim Pra Deu uma aperfeiçoada No caso Só que essa dificuldade Pra quem tá iniciando Tá difícil O pessoal tá reclamando bastante É, porque o layout aqui Do negócio aqui Tá meio, né? É, mudou bastante Não tá muito Vamos dizer assim Não tá muito intuitivo Entendeu? Você tem que sair entrando Um monte de coisa Pra você Eu quero matar Cadê? Ela quer matar Então vamos finalizar o vídeo Com ela matando Então vamos lá Pera aí Deixa eu ver aqui Eu acho alguma coisa Pra matar Aqui na frente Aqui, vamos lá Aqui, ó Vem cá Caraca Mata isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui vai cuspir Na sua cara Tudo, mas mata ele Esse pequenininho Ah, mas não Mas tipo assim Ai, Jesus Oi? Já? Já matou Ah, eu sou sinistra Dá licença Ela ainda pega o corpo ainda Ela arrasta o corpo Ela ainda arrastou o corpo ainda Meu Deus do céu Eu tô meio susto com o corpo morto Não, o corpo vem, ó Quer ver? Que horror Você vê arrastando Ele fica meio E como é que faz Pra comer a carne dele? Não, que nem no caso, por exemplo Eu faço Faço isso aqui Você pega Você pega a picareta não, né? No caso, a... Não serve com a picareta? É o machado Você farma ele Isso A carne foi tudo pro seu inventário Aí você vai e coloca nessa fogueira aqui, ó Ó, que maravilha Pô, adorei o arco Olha lá, ela gostou Ela gostou A hora que ela vê a besta, então Que no caso é a crossbow Aí ela vai endoidar Aí você coloca aqui, ó Dentro do inventário da carne Eu vou querer ir pro PVP matar os outros Olha lá, ela vai ficar endoidona Aí como é que eu faço? Eu arrasto a carne pra fogueira? É, você arrasta Peraí, peraí Caraca, peraí Nossa, mas deu muita carne? Que maravilha Dá pra fazer um banquete Não, dá, dá pra fazer mais uma coisa Não, mas eu tô comendo carne crua Não, não, não come não Senão você fica doente Melhor que eu comia carne crua Ó, tem carne aqui, ó Ó, meu Deus Pode comer essa ideia Não, mas como é que eu Não, como é que eu cozinho a carne, cara? Você colocou aí dentro? Da fogueira? Hã? Você colocou dentro da fogueira? Como é que eu coloco ela dentro da fogueira? Por exemplo, você tá no seu inventário Segura com o... Ó, faz o seguinte Clica em cima e aperta o T A tecla rápida Mas no inventário mesmo? É, no inventário Em cima da carne Não tá fazendo nada Jesus Cristo, peraí Certo dele Isso Não foi Não, mas você abre o inventário da fogueira Segura o E Acessar o inventário Inventário da fogueira Inventário da fogueira Ai Segura o E Mas aí apagar fogo, tá aqui Não, aí você segura Por exemplo, você segura Tem apagar fogo E do lado tem acessório inventário Ai Nossa Nossa senhora Pronto Agora sim Agora foi Agora estou cozinhando a carne E como é que eu sei que a carne ficou? Ficou pronta Ela fica assim, ó Desse jeito, ó Vou dropar uma pra você Pega aí Eu posso largar ela aqui, né? Pode Ah sim Ela fica cozidinha No caso eu tenho que entrar de novo, é isso? Segurar o E e tal Eu entro Ah lá, já tá cozida Já posso tirar Pode tirar e comer Olha Olha Não, eu tô descobrindo o mundo, né? Mas tudo bem Tá descobrindo tudo que poderia ser Come aí boneca Come, come Come tudo Come tudo Come pra ficar melhor Agora sim 100% E a água agora? A água você vai no rio aí Vai tomar água suja aqui no rio Tomar água suja aqui Mas isso aqui é mar, não é rio? Não, mas isso aqui é... Vou tomar água salgada? Eu tenho que tomar rio aqui Não, isso aqui não é mar não É rio isso aqui Eu não tenho onda E como é que eu faço aqui? Eu só aperto o E Dentro Mas eu já tô aí Já tomou Já tomou Escutei até o barulho Já? Eu tô tomando aí Que isso? É, velho Nossa, mas é tão fácil assim É, é muito fácil Bom Deixa eu ver aqui Vem aqui pra nós tirar uma thumbnail aqui Fica do ladinho meu Olhando pra lá Vamos tirar uma thumbnail aqui Pra ficar bonitinho Uma thumbnail? Ah, peraí Peraí Cara, eu também quero tirar uma thumbnail A hora Pô, mas a minha boneca tá pelada Que sacanagem Deixa eu ver aqui Pronto Como é que eu mudo a visão aqui do negócio? Aperta o K O K K? Isso Aí você consegue dar zoom Ah Dá zoom pelo scroll do mouse Ah, ok Ah, ok Aí dá pra fazer uma thumbnail Se quiser É, aí eu pego Pô, legal Chique Então a galera que tá assistindo a gente Aí a Flávia vai tá Ô Flávia, você vai postar esse vídeo no seu canal? Vou, vou sim Vai, então você vai ver essa visão dela Ela dando muita risada Ela se apavorando E eu aqui sem saber o que eu falo Porque Tô perdido também Então O canal dela tá na descrição Tá na box também Como vocês viram aí Galera insana Segue o canal dela Dá um apoio pra ela, galera Porque o canal é top É show de bola Então tamo junto É nóis Valeu, Metralha Game Com mais vídeo pra vocês E quer dar os Salves finais aí? Sim, muito obrigada aí A todos que estão assistindo aí Assistindo a gente jogar Muito obrigada A Metralha também, né Tá me ajudando aqui no jogo Porque se não Já tinha morrido Provavelmente Dois minutos de jogo Se não menos Já tinha morrido, né Já tinha sido comida lá Pelo Que o Rex lá Aquele troço lá Então, enfim Crocodilo Vai logo, logo A gente vai É, aquele lá Aquele bichão lá É um jacaré gigante Um crocodilo gigante Aquilo lá vai domar um daquele lá Aquilo era um dinossauro Vai domar ele Você vai ver Aí daí a gente vai domar Próximo vídeo, galera Eu vou esperar vocês comentarem aí Deixar os comentários cheios aí De dicas O que vocês querem? Querem uma série Jogando junto? Querem que a gente vai pro PVE? Porque PVP Eu não recomendo ainda a gente ir Mas A gente vai fazer uma zoeira, cara No Ark Então, depende de vocês aí Os comentários abertos Valeu Metralha Game Eu vou com mais um vídeo pra vocês Tamo junto Valeu, Flávia Valeu Tchau 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 Tchau